Olá, amigas e amigos. Novembro é o mês do aniversário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A nossa Secretaria da Agricultura. Dia 11 é a data do aniversário, mas novembro é o mês da comemoração. Olha só, 130 anos de história, a nossa Secretaria completa agora em novembro de 21. Você sabe, estou como secretário ao lado desse grande parceiro, grande amigo, craque do agronegócio, Chiquinho Maturro. Comecei minha vida pública como vereador em Santa Fé do Sul, fui prefeito por três mandatos e estou, no meu terceiro mandato de deputado estadual, licenciado para trabalhar aqui, com essa missão honrosa que me orgulha, de ter ao meu lado um time de craques, parceiros que nos ajudam a fazer o melhor pelo agro de São Paulo. A nossa CATE, a extensão rural, a nossa defesa, a sanidade, o nosso codeagro, o abastecimento, a nossa pesquisa, os nossos institutos fazem a diferença. Mas eu tenho que agradecer o governador João Dória e o vice Rodrigo Garcia pelo apoio que têm dedicado e todas as condições para que possamos trabalhar em todas essas áreas e apoiar a execução dos programas. Também agradecer às entidades, agradecer ao produtor rural, este que faz a diferença. Agradecer a todos que têm nos apoiado, associações, cooperativas, e, é claro, a todos que adquirem os produtos do agro. O mês é do aniversário da Secretaria, mas a comemoração, com certeza, é de toda a população de São Paulo e, é claro, do Brasil. Porque aqui nasceu o primeiro Instituto de Pesquisa do Brasil e aqui é a locomotiva do nosso país. Parabéns à nossa Secretaria. Parabéns a todos os colaboradores. Parabéns ao agricultor de São Paulo, que ajuda a construir essa brilhante história. Não é isso, Chiquinho? Exatamente isso. As nossas entregas são grandes. A Secretaria da Agricultura de São Paulo contribuiu durante 130 anos para o desenvolvimento do Brasil. O maior volume de cultivares entregues na história desse país são dos Institutos de São Paulo. Tenho muito orgulho, Itamar, de, nesse momento, estar servindo ao meu estado, ao meu país e a você como secretário. Parabéns, Chiquinho. Parabéns a todos. Chiquinho, que é presidente da AgriShow, e está aqui nos ajudando nessa missão. Parabéns à nossa queridíssima Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Um abraço a todos.